Meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. O que acontece depois da tutela antecipada? É isso mesmo, você não sabe o que é uma tutela antecipada, quando acontece, quando se tem direito, como conseguir essa tutela e para que serve essa tutela? Para quem está com processo judicial, pode ter certeza que é algo muito importante. É um dos recursos que a maioria dos segurados que não conseguem um benefício no INSS porque não tem os seus direitos respeitados, precisa ir para a justiça. E muitas vezes estão em uma situação de colocar até em risco a própria subsistência da família. Então esse vídeo tem tudo a ver e é muito importante para você assistir. Então vamos lá. O que acontece quando o juiz concede a tutela antecipada? Bom, quando um segurado entra com um pedido de tutela antecipada, ele é acatado pelo juiz. Ele proferirá uma decisão interlocutória para conceder a antecipação da tutela e explicar o que deve ser feito pela outra parte para atender esse direito. Significa que o juiz ou uma juíza permitiu que o autor obtenha, presta atenção antecipadamente, algo que foi pedido no processo. De todo modo, a ação continuará tramitando até o fim do julgamento. Então veja bem, a tutela é um pedido de uma antecipação de um resultado de processo. Mas será que o juiz é louco? Ele vai antecipar, por exemplo, uma decisão? Ah, eu fiquei do lado A ou do lado B, então eu vou conceder a tutela ou não vou conceder a tutela? Para o juiz fazer isso, ele tem que ter certeza. Ele tem que estar baseado em lei. E é tudo isso que nós vamos ver agora aqui nesse vídeo. Primeiro, para que serve a tutela? Bom, a tutela antecipada é uma medida de cunho satisfatória, ou seja, ela possibilita a eficácia de um processo, mesmo que ele ainda esteja em aberto. Quer dizer, que ele não tenha nenhuma decisão. Além disso, o juiz só considerará a antecipação dessa tutela mediante provas primordiais e evidentes acerca da verocidade e da urgência das alegações. Olha aí o que eu tinha falado, nenhum juiz é louco. Primeiro que ele não é obrigado, tá? O juiz não é obrigado a acatar um pedido, por exemplo, de uma tutela antecipada. E para ele conceder essa tutela, ele tem que estar muito convicto, certo, né? Das evidências e das alegações que estão sendo feitas. Nós já explicamos em vídeo, né? Anteriores que, muitas vezes, a documentação que você vai anexar quando você entra com o processo na justiça, ela serve exatamente para isso, por exemplo, para trazer convicção para o juiz que, perante a luz da lei, você tem direito, por exemplo, a um pedido de um benefício e o juiz, ele vai conceder. Quando há essa certeza, o juiz, através da sua convicção, dos elementos, das alegações, das evidências, ele forma uma convicção que, realmente, o seu direito está sendo ferido e, pelo prazo de um processo judicial de incapacidade ser muito longo, e esse segurado, no caso, ele não tem outra fonte de renda, está passando por dificuldades, colocando em risco a subsistência até da própria família. Nesses casos, quando o juiz tem essa convicção, ele concede a tutela antecipada, tá? A antecipação da tutela pode não ser concedida, às vezes, por diversos motivos. Por exemplo, o juiz pode ter indeferido, não foram preenchidos os requisitos obrigatórios para a sua concessão ou não era uma situação de tutela provisória. Olha, então, da mesma maneira que ela pode ser concedida, existem motivos que o juiz pode também ter convicção. Não, não é necessário conceder essa tutela, tá? Agora, tem uma decisão que foi muito interessante, né? Em 2020, tinha-se muita discussão com relação à tutela antecipada, no caso, para quem recebia essa tutela e perdesse o processo, no caso, contra o INSS, esse dinheiro teria que ser devolvido. E o INSS estava autorizado a descontar 30% do salário desse segurado que recebeu a tutela antecipada para cobrir essa antecipação. Bom, o segundo tribunal, né, regional federal da primeira região, TRF1, determinou que o benefício previdenciário recebido por meio de tutela antecipada e de boa fé, que posteriormente foi negado, não precisa mais ser devolvido. Olha aí, se chegou a essa conclusão, tá? Através desse TRF e depois uma jurisprudência, porque os outros TRFs também começaram a agir dessa maneira. Então, o que que acontecia? O juiz tinha a convicção que você tinha o direito e não precisava guardar o processo devido às dificuldades que você estava passando. Ele concedia a tutela, mas alguma coisa acontece dentro do processo e invertia a decisão. Você acabava perdendo esse processo. A decisão era negativa. O juiz, ele consultou a lei, depois os elementos, o recurso do INSS, alguma coisa que foi acrescentada no processo mudou a convicção desse juiz e ele nega para você, mas ele tinha concedido a tutela antecipada. O que que acontecia? Você tinha que devolver esse dinheiro. Olha aí, 30% em cima do valor que você recebe do INSS estava autorizado. Agora, vejam bem, quando é de boa fé, os tribunais aí no caso, eles conseguiram, no caso que não fosse devolvido esse dinheiro. O que quer dizer boa fé? Você foi honesto, você não pretendia dar nenhum tipo de desfalque na Previdência, você não tinha essa intenção. E realmente, você naquele momento estava passando por dificuldades. Como nós falamos também que existem motivos de o juiz não conceder a tutela. Porque ele pode ver que as alegações são fracas e alguns outros motivos e ele não é obrigado a conceder. Então, teve essa mudança. O que que significa uma tutela contra o INSS? Bom, dentro do direito surge como resposta a morosidade da concessão do benefício. O INSS não demora, pessoal, para conceder benefício. Se há um ramo do direito que indubitavelmente lida com elementos indispensáveis ao ser humano, é o previdenciário, quer dizer, é onde se encontra mais problema, tá? Aqueles que procuram, buscam, em regra, sanar alguma dificuldade ou necessidade elementar. Caso haja necessidade, tanto o INSS quanto seu advogado previdenciário, caso você tenha um advogado, poderão não concordar com a sentença do juiz e recorrer da decisão, no caso da tutela, né? Isso é excelente num certo ponto, tá? Por quê? O INSS, ele pode utilizar esse recurso, né? Não concordando com a decisão do juiz. Só que você também, caso você não seja atendido, né? Os seus direitos, você também tem direito a recorrer. Quer dizer, é uma faca de dois gumes, né, pessoal? É como uma moeda, tem duas faces, né? Bom, a antecipação da tutela consiste, né? Dos efeitos da sentença condenatória. É usada quando há algum requerimento, né? Por parte de que não pode esperar a execução da sentença. Devendo à justiça proporcionar ao titular do direito lesado, que seria aí o segurado, a possibilidade do cumprimento de urgência de determinação judicial. Quer dizer, é aquele caso do segurado que está passando por uma necessidade e não pode ficar aguardando aí o resultado, por exemplo, dois anos aguardando para que saia uma sentença, que ele não sabe se vai ser favorável ou não, para ele começar a sustentar a sua família, tá? Após a negativa do INSS, né? O segurado, ele pode entrar com uma ação judicial. Nesse caso, o juiz imparcial analisa, né? E dá aí o seu parecer. Esse processo, ele costuma demorar mais, né? Do que a análise administrativa dentro do INSS. Quer dizer, a justiça é mais morosa no caso aí de um recurso, né? No INSS, você tem diversos recursos que você pode utilizar para tentar reverter a situação. São mais rápidos, mas não são tão eficazes. A justiça, a probabilidade de você conseguir uma sentença favorável e ter o seu direito respeitado é muito maior, tá? Após concedido o benefício, tá? De forma administrativa ou judicial, o INSS, ele possui 30 dias para fazer a implantação, né? De acordo com o artigo número 56 da portaria 548. Bom, a tutela antecipada, ela pode ser pedida em qualquer fase. Inclusive, na fase recursal, tá, pessoal? Nesse caso, o pedido será formulado em uma simples petição. Aí, é necessário advogado, né? Dirigida ao juiz, tá? E conterá as alegações e as indicações das provas referentes aos requisitos para conceder a tutela antecipada. O prosseguimento após a tutela antecipada, concedido ou não, prosseguirá o processo normalmente. Então, meu amigo e minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, notaram quanta informação, quanta atualização nós trouxemos aqui. Esse ponto da tutela antecipada, ele é muito importante. Quando o juiz concede, para muitos segurados que realmente estão numa situação muito crítica, muitos, às vezes, dependendo de família, dependendo de amigos, não é uma coisa ruim você saber que pode contar com pessoas próximas a você. Mas essas pessoas também têm o seu ritmo de vida, têm as suas dificuldades, têm os seus problemas particulares e, muitas vezes, é aquilo, né? O segurado sempre foi independente, sustentou a sua família, deu duro ali no dia a dia para levar o sustento, dar conforto para essa família, para sanar todas as dificuldades e, de repente, por uma situação que ele não contava, né? Porque qualquer um de nós está sujeito a um acidente ou uma doença, ele passa por uma situação dessa dentro do INSS, né? Contando, porque ele pagou, né? Que quando ele precisasse, os seus direitos seriam respeitados e o INSS nega e a última alternativa desse segurado foi recorrer à justiça. Mas a sua situação é terrível, porque ele não pode trabalhar e vai continuar precisando de uma renda para sustentar essa família. É nesse caso, né? Que a tutela antecipada para um segurado nessas condições é importantíssima. Então, vejam como é uma situação que nós passamos aqui dentro desse conteúdo atualizada, esclarecedora e, como eu sempre falo, né? Um conhecimento muito valioso. Gostou do nosso trabalho, meu amigo e minha amiga? Dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos conteúdos em primeira mão. Conteúdos como esse aqui que vão ajudar você a resolver problemas como esse aí de uma tutela antecipada ou então os vídeos que nós já temos aqui postados que já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que vão ajudar você também, tá? Então, você não perde nada e o melhor de tudo é de graça. Se inscreva, ative o sininho de notificação porque é você que ganha com isso, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado pela força, pelo incentivo, pelo acompanhamento, compartilhamento, a interação com o nosso canal. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com muita paz, amor, saúde, harmonia e prosperidade. Tudo o que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.